Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e o assunto de hoje vamos falar que Rússia anuncia ter utilizado mísseis de cruzeiro em ataque em Lviv, na Ucrânia. A Rússia anunciou neste domingo, dia 27, que usou míssel de cruzeiro para atingir alvos militares em Lviv, no oeste da Ucrânia, no sábado. A informação é do Ministério de Defesa russo, que fala que é um depósito de combustível utilizado pelas forças ucranianas e uma fábrica usada para concedo de sistemas antiaéreos, estações de radar e acessórios para blindados que foram atingidos. Cinco pessoas ficaram feridas e no mesmo comunicado, a Rússia também anunciou ter utilizado mísseis de longa distância para destruir um arsenal de mísseis S-300 e sistemas antiaéreos perto de Kiev, além de destruir drones também. E é isso, gente, se esse vídeo foi informativo para você e você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal e deixa um like no vídeo para ajudar, tá bom? Muito obrigado, esse é o vídeo do canal Sobretudo, até o próximo vídeo.